O Marconi, ele não presta pra nada, enquanto a gente tá andando aqui nesses ônibus, sendo roubado, porque a gente, ou a gente trabalha pra ganhar o dinheiro honesto, aí a gente vai ser roubado aqui dentro do eixão, ou isso é uma sacanagem, ou eu falo do meu coração, isso é uma sacanagem. É por causa disso, de ar-condicionado, é a gente ali sofrendo, sendo roubado. O Marconi, ele não presta pra nada. Tem rato lá que eu já vi, e a maioria dos povos, você pode chamar qualquer um, porque a maioria dos povos já foi roubado dentro do eixão. Eu não acho certo isso. O Marconi, ele não presta pra nada. É por causa disso.